...nessa área de escritor, você poderia ter sabido antes que o Moacir Esclia estaria hoje no Estúdio 36. A gente está avisando o dia inteiro, mas você poderia ter recebido pelo seu e-mail. Hoje, no Estúdio 36, o imortal Moacir Esclia, que aqui está. Boa noite, bem-vindo ao Estúdio 36. Mas nós vamos falar de literatura ou vamos falar de mortalidade? Mas não estão tão próximas assim, que possam se misturar? Não, não tem uma coisa, não tem a ver com a outra. Nada. Bom, aqui o freguês é que manda na lojinha. Não, mas tem no sentido assim de que imortalidade é uma metáfora, né? A metáfora é a coisa que os escritores usam. Tem o conto do Borges, o Imortal, né? Que é um conto maravilhoso que fala sobre imortalidade e fala um pouquinho sobre literatura também. Mas não é o caso. Escuta, mudou alguma coisa? Acordaste no outro dia? Não viste o teu corpo metamorfoseado e nada sobre a cama, sendo imortal? Não, não. Nada que lembrasse o Kafka. Acordei moído de cansado, isso sim. Quantas entrevistas? Olha, eu perdi a conta, realmente foi uma coisa, assim, frenética, né? Eu fui para o... depois de dar uma entrevista para o Jô Soares, eu fui para o Rio de Janeiro e lá esperei, na casa do presidente da academia, Alberto Acosta e Silva, o resultado. Porque tu não pode esperar o resultado da votação na academia, né? Não faz parte da tradição. Então, esperamos lá. E assim que foi divulgado o resultado, aí tinha uma grande quantidade de jornalistas, de TVs e rádios, etc. E a partir daí começou, eu disse, a sexta, no sábado eu fui para Paraty, mantei uma jornada literária, onde continuou essas entrevistas, eu voltei para cá para encontrar, assim, mais de 200 telegramas, mais de 400 e-mails, mais de não sei quantos vezes. Mas isso é bom, né, Mocê? É bom, realmente é gratificante, porque, enfim, escrever é uma coisa solitária. Então, o escritor precisa ter o seu ego massageado de vez em quando. Mas é só de vez em quando, porque se ele fica massageando o ego todo o tempo, aí não escreve, né? Ele vira um apêndice do seu ego. Pois é, até porque a crônica tem que sair de novo amanhã, quer dizer, de novo não, tem que sair nova, né, amanhã, e o livro que vai ser escrito tem que ser criado e não... Exatamente. Se bem que, quando tu fala em jornal, naturalmente, tu está falando de um componente de automatismo que todo jornalista sabe que ele sempre escreve, tem ou não inspiração, né? Mas livro, não. Um romance, um ensaio é uma coisa que tu precisa te concentrar, ter tempo e etc., né? E se tu está muito envolvido em coisas paralelas, aí acaba prejudicando. Foi, foram 35 votos favoráveis e um em branco. E um em branco. Esse um em branco é... Claro que a gente, eu estava até comentando contigo, brincando antes, né? Claro que, pô, 35 a um, não é nem um contra, é um em branco, não deveria ser nem citado. Mas é que foi tão arrasadora a tua votação que esse um em branco acabou chamando a atenção. Tu sabes quem votou em branco, não? Não sei, claro que não quero saber, mas eu realmente estou surpreso com o resultado da votação. Então, dizem os acadêmicos que, na história da academia, não se guarda registros, porque eles, a eleição sempre é por unanimidade, são a tradição deles, né? Se a pessoa tem, digamos, 20 votos a favor e, digamos, 19 contas, é como se fosse por unanimidade, porque eles queimam os votos e ninguém fica sabendo. Mas eles dizem que, na história da academia, raramente teve uma votação desse montante, assim, de tal grau de aprovação. E a campanha que se fez, uma campanha espontânea surgida das instituições, das pessoas abaixo assinadas, isso também causou surpresa lá? Muita surpresa. Porque a academia é formada de 40 pessoas, uma instituição privada, eles elegem um novo membro. Então, é um processo interno de votação, no qual dificilmente pessoas de fora interferem. Essa foi a primeira vez que isso aconteceu. Claro que outros candidatos tinham apoio do seu Estado, mas esse tipo de apoio ativo, só o Rio Grande do Sul fez. E, realmente, assim, lá pelas tantas, os acadêmicos estavam impressionados com a quantidade de mensagens que vinham, com os abaixo assinados, com as manifestações. E, seguramente, como me disse o presidente, o Rio Grande do Sul é outra coisa. A imortalidade é um tema que te preocupa, te ocupa de alguma forma? Nada. Essas coisas, assim, metafísicas ou metafóricas, realmente, assim, é só para a gente pensar um segundo nelas e cuidar de coisas mais sérias. E eu não pretendo mudar em nada a minha vida, porque, enfim, se a gente quer escrever e quer lecionar na Faculdade de Medicina, como é o meu caso, precisa se organizar. Ainda tem isso, ainda tem isso. São duas coisas que eu faço com muito prazer, mas eu tenho que abrir mão de outras coisas. Essas outras coisas são a vida literária, com os seus desdobramentos e essas atividades paralelas que não contribuem nada ou então contribuem muito pouco para o trabalho de escritório. Bom, a Academia Brasileira de Letras faz exatamente o quê? Quais são as suas obrigações agora como membro da Academia Brasileira de Letras? Tem reuniões periódicas, são discussões filosóficas, são medidas práticas ou é uma, apenas uma, apenas não, desculpe, ou é uma grande, talvez a maior distinção que o escritor pode receber no Brasil? Em primeiro lugar, é uma distinção. Mas a Academia tem algumas funções específicas. Uma delas, que é oficial, porque é delegada pelo governo brasileiro, é a da fixação do idioma. Ou seja, a forma como nós escrevemos, a forma como as palavras são dicionalizadas, fica a cargo da Academia fazer esse trabalho de filologia. Mas essa é só uma parte, porque, além disso, eles têm publicações, eles editam livros, eles fazem eventos culturais, eles têm prêmios literários da maior importância, muito sérios. Agora, recentemente, distribuíram esses prêmios, a semana retrasada. Um premiado foi o Gaúcho Carpinejar, que é um poeta revelação. Fabrício Carpinejar. É, os prêmios... Brilhante, né? No ano passado ganhou o Sérgio Faraco. Então, a Academia tem um elenco de realizações que, curiosamente, aparece muito pouco. Tu pretendes participar? Eu pretendo participar e eu tenho uma ideia que eu acho que é muito importante nessa conjuntura, que é ajudar a descentralizar as atividades da Academia. Abrir um canal de comunicação entre o Rio Grande do Sul e a Academia Brasileira de Letras. A Academia foi constituída numa época em que o Brasil era Rio de Janeiro. Então, ela fica lá, a maior parte dos acadêmicos eram cariocas, né? Mas o Brasil hoje é um país multipolar, né? Então, tem que tomar em consideração que há vários lugares onde a atividade cultural... Nós não estamos falando de regionalismo. Não é aquela coisa assim que, não, aqui se faz linguagem gaúcha, falando em chimarrão e etc. Não, estou falando de que o Rio Grande do Sul é um polo cultural com as suas editoras, com seus escritores, com seus jornais, que isso tudo é importante. E o que de prático pode ser feito nesse sentido? Eu imagino, não comecei ainda a tomar pé nisso, mas eu imagino que uma coisa importante serão convênios entre várias instituições culturais e academia, a promoção de intercâmbio. Eles têm gente muito importante lá, intelectuais de grande peso, escritores sérios como João Baldo Ribeiro, Alígia Fagundes Tedes, o Carlos Heitor Coni, intelectuais como o próprio Alberto Acosta e Silva, que é um grande conhecedor da cultura negra no Brasil. Então, nada impede que essas pessoas venham aqui. Agora tem a jornada de literatura, né? De Pós-Fundo. Exatamente. Exatamente. Final do mês? No final do mês. 23, agora, agosto, nesse mês. 23 a 28, se não me engano, em Pós-Fundo. Tu vai estar lá. Eu estou pretendendo ir lá, porque acho que é uma jornada já consolidada. Ela realmente chama a atenção no país inteiro pela magnitude e pela originalidade da organização, porque a professora Tânia Rezzi realmente é uma máquina para trabalhar e ela também, quando ela toca o projeto, sai da frente, porque o projeto sai mesmo. Então, agora, por exemplo, teve essa jornada em Paraty, que teve uma cobertura de mídia absolutamente fantástica. Eu fiquei vendo, vi pela televisão, pelos jornais. Mas quantas pessoas tinham lá? Eram salas que cabiam, no máximo, 200 pessoas. Sim, e por mais paradoxal que pareça, a grande cobertura foi para um show de música do Gilberto Gil e o outro show de música do Chico Buarque. Nada contra. Só que de literatura mesmo, eu vi pouco. Eu vi muita música, astros, estrelas, o que é positivo, sempre é positivo. Não, além disso, eram salas onde tem 200 pessoas. Passo Fundo, na última jornada, tinha uma lona, um circo lá, onde cabiam 4, 5 mil pessoas. E lotado. Lotado. Mas lotado mesmo, gente de pé do lado de fora, com telão, porque não cabia todo mundo dentro da lona da professora Tânia. Eu tenho muitos amigos escritores, inclusive do exterior, que vieram pela primeira vez em Passo Fundo, e os caras dizem que não acreditam no que vem quando chegam aqui. Então, se o Rio Grande do Sul tem essa potência, está na hora, realmente, de estabelecer canais de comunicação que permitam divulgar o que se faz aqui e permitam também receber pessoas de fora para trabalhar com a gente aqui. Moacir Escrier, obrigado pela presença aqui no Estúdio 36. Sabemos das tuas dificuldades de agenda, da quantidade de entrevistas. Ficamos muito honrados com a tua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. Aqui eu não falto. Aqui eu não falo. Legal. Obrigado pela presença. Se ação ainda mais, tá? Obrigado. Obrigado e parabéns.